O recorde esquecido de Juninho Pernambucano Uma das discussões mais longas do futebol diz respeito a quem são os melhores cobradores de falta da história. Há quem diga que foi Zico, Marcelinho Carioca, Ronaldinho Gaúcho, só que antes desses nomes, é possível que você ouça alguém falar de Juninho Pernambucano, o maior ídolo da história do Lyon, que também fez história no Vasco. Juninho batia faltas colocadas a curtas distâncias, chutava com força em faltas de longa distância e quando não fazia gol, acabava dando assistência. Só que há um recorde pessoal de Juninho Pernambucano que é pouquíssimo falado. Ele é o único jogador na história a disputar duas partidas em dois países diferentes no mesmo dia. Isso porque, no dia 7 de setembro de 1999, ele jogou 19 minutos em um Brasil e Argentina, no Rio Grande do Sul. Saiu do estádio direto para o aeroporto e foi para o Uruguai, onde disputou uma partida pelo Vasco contra o Nacional, pela Copa Mercosul de 1999, onde entrou no segundo tempo, mas não conseguiu impedir a derrota de 3x0, saindo da competição que foi vencida pelo Flamengo, ainda na fase de grupos. Eu tenho quase certeza que você não conhecia.